O exercício da página 49, o primeiro, é um exercício de análise. Vocês deveriam ir a observação. Vocês deveriam observar essas imagens que estão aqui. Relembro o vocabulário das partes de uma casa, dos objetos de uma casa em espanhol, para depois responder as questões de verdadeiro ou falso. Então, aqui, a Habitación de Lorena. Vocês lembram o que é Habitación? Habitación é o quê? Quarto, correto? Está travando muito para todo mundo. Como que está? Digitem aí no chat. Está travando? Deixa eu ver aqui. Só a Sofia? Só para a Sofia que não está travando? Está, mas é porque eu paro, gente. Falar, continuo. Tenta sair e entrar de novo para ver se dá certo. Ok. Ok. Vamos lá, gente. Aqui, na Habitación de Lorena, nós temos o quê? O quarto da Lorena. Ok? Deixa eu perguntar aqui. Ah, tá. Minha voz está melhorou? Ótimo. Ótimo. Daniela, vê aí se vai continuar travando para você. Ah, ok. Estou abrindo o arquivo. Não, é porque eu estou abrindo o arquivo aqui, Gustavo. Sim, é porque eu saí. Eu saí da tela. Estou voltando para a tela aqui já. Que ótimo. Porque está demorando de carregar assim mesmo. Ah, ok, Pedro. Ótimo. Não, não, é porque eu não estou abrindo. Pronto, gente. Acho que agora vai. Deixa eu carregar aqui um pouco. E aí me falem no chat quando vocês começarem a visualizar. Sim? Ótimo. Vamos lá. Na página 49. Então, vamos lá. Na página 49, nós temos aqui, ó. La Habitación de Lorena, que seria o quarto de Lorena. Quais as coisas que nós vemos aqui na Habitación de Lorena? O quarto de Lorena, que é o abajur, ok? Aí temos la Televisión, tenemos los Corrines aqui, ó. Los Corrines. Que son los Corrines? Se acuerdan? Que son los Corrines? Nós vimos isso. Tem o sofá. Página 49. Maria Eduarda Botelho. Los Corrines. As almofadas, as almofadas, ok? Ok? E aí, depois... E aí, depois... En o banho, que seria o banheiro aí, que seria o banheiro aí, en o banho de Macarena. Dale? Chicos, aí vêm as perguntas. As afirmativas de acordo com as imagens. Atenção. A primeira alternativa aqui, temos... En el banho de Macarena, no hay un armario. Ó, no hay un armario. Verdadeiro. No banheiro dela, não há, não existe un armario. Segunda opción. En la Habitación de Lorena, hay dos alfombras. Entonces, volvemos aqui para la Habitación de Lorena. Está falando que há dois travesseiros aqui no quarto dela. A, B. Falso. Solo hay una alfombra, ok? Solo hay una. Entonces, es falso. Muy bien. En el salón de Mateo, hay dos lámparas. En el salón de Mateo, no hay dos lámparas. Falso. Porque hay dos lámparas. Então, existe realmente dois abajurs aí na sala dele. Então, aqui é falso. Porque é no hay. Entonces, hay. En la Habitación de Lorena, hay una televisión. No quarto dela há uma televisión. No, no hay. Entonces, falso. En la Cocina de Gustavo, hay cias. Correcto. Porque que son las cias. Son las cadeiras. Son verdadeiros. Correto. En el salón de Mateo, no hay aparatos eléctrónicos. Falso. Hay aparatos eléctrónicos. Hay la televisión. El control que está en las manos del... Sim, Manuel. Vou explicar a 2 agora. A 2, por isso que eu quis voltar... Então, confirmem a ordem aí, gente. Por que que eu quis voltar na 2? Porque muita gente ficou com dúvida. A 2, vocês vão fazer no caderno de espanhol. Vocês vão fazer um desenho. E assim que nós retornarmos, eu vou dar visto nisso. Então, vamos... Como que eu vou fazer esse desenho? Eu vou seguir a descrição que está aqui. Correto? Então, vamos entender. Então, eu vou ler em espanhol e depois eu faço a tradução em português. Ok? Diburra entre o quaderno... La habitación de ángel. Según las descripciones. Então, nós temos a descrição aqui, tá? Da casa de ángel. E aí, segundo essa descrição, vocês farão um desenho no caderno. Porque não há um espaço aí na apostila. Externamente, la casa de ángel es muy bonita. Ou seja, externamente, na parte de fora... Deixa eu falar... Oi? Na parte de fora, na parte externa da casa de ángel, é uma casa muito bonita. Então, você já sabe que a primeira coisa é caprichar aí no desenho de vocês. Seguindo a descrição. Es grande. Então, é uma casa grande, não. É uma casa pequena. Tiene una puerta en el medio. Então, vocês vão colocar essa porta no meio aí. E duas ventanas de cada lado. Então, vocês vão fazer uma casa bonita. É uma casa grande. Há uma porta no meio e duas janelas ao lado. Estão lembrados? Ventanas, janelas. Sus paredes... Tá bom, Arthur. Mas, assim, não precisa fazer agora, não. Só presta atenção na explicação. Você pode fazer depois, tá? O importante é que você entenda como fazer a atividade, tá? Não precisa fazer agora, não. Até porque é um desenho. Você tem que fazer com calma. Quem ainda não fez? Ou faz em uma folha. Isso aí. Mas, presta atenção. Porque, entendendo, você consegue fazer depois. Sus paredes são azules. Ou seja, as paredes são azuis. E sobre ele terrado, há uma gran antena. Então, paredes azuis. E no telhado dessa casa, no teto, né? Há uma grande antena. Delante de la casa, há um jardim florido com duas árvores. Então, você pode colocar algumas flores no jardim dessa casa. Mas, você tem que, obrigatoriamente, fazer o desenho de duas árvores, ok? Uma mais grande que ela casa. O que significa? Uma árvore tem que ser maior que a casa. Então, tem que ser um jardim florido. Você desenha algumas flores. Desenha também duas árvores. E uma dessas árvores tem que ser maior do que a casa que você vai desenhar. Até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Ok. Ah, e um buçom de coreio. Não, não precisa tirar foto. Pode deixar no caderno, que é assim que a gente retornar o doviso. Ah, e um buçom de coreio pequeno. Buçom de coreio. O que seria, sextuando? Uma caixinha de correio. De receber cartas, ok? Internamente. Aí, agora, vamos para a parte interna da casa. Internamente. E aí, o que vocês podem fazer, sextuando? Vocês podem fazer dois desenhos. Um para a parte externa e outro para a casa interna. Se você quiser fazer um só, ok? Mas eu acho que pode ficar até mais fácil. Faz um para a parte externa e outro para a parte interna. Não há problema. Internamente, pela casa é amplia. Então, a casa é uma casa ampla, uma casa grande. Em la habitación de ángel. Agora, aqui, no quarto, em la habitación de ángel, há aí duas camas. Então, lá no quarto dele, você tem que desenhar duas camas. Um ropeiro. Que és ropeiro? Guarda-roupa. E um escritório. Ou escrivaninha. Aquela mesa. E um escritório com o nascia. Então, você vai fazer a escrivaninha. E você vai fazer a... Desenhar a cadeira também. Tem alguém que não está me escutando? Tem alguém que não está me escutando? É isso? Tenta sair de novo, Gustavo. Vai voltar. Tá? Ok. Fernanda, está travando muito aí para você, minha voz? Como é que está o áudio? Oi, Nath. Está travando muito, minha voz? Oi, Max. Oi, Fernanda. Não, não. Está travando, não. É porque tem alguns alunos que estão reclamando aqui que está travando. Eu estou até preocupado. Não, para mim está normal, Max. Está normal? Sim. Eu estou pedindo para sair e entrar de novo. Acho que é o melhor, né? Isso. Eu acho que é mais um problema de conexão, talvez, né? Sim. Acho que a melhor alternativa é sair e entrar de novo, né? É, eu acredito que sim. Quem tenta sair, quem está com dificuldade, entra de novo. Tá bom. Façam isso, então. Quem está falando que meu áudio está travando muito aí, dá uma saídinha e entra de novo, por gentileza. Obrigado, Fernanda. Por nada, Max. E aí, pessoal, essa parte aqui, em La Habitación de Ángeles, no quarto do Ángeles, tem duas camas, então você tem que desenhar duas camas, um guarda-roupa e uma escrivaninha com uma cadeira. Aí, uma alfombra. O que é alfombra? Tapete. E uma televisión sobre uma cia. Então, é isso mesmo que vocês entenderam. Vocês vão desenhar uma cadeira, tentar desenhar uma cadeira, e em cima dessa cadeira, uma televisão. Entre lá as camas, aí outra messia com uma lâmpada. Então, você sabe que há duas camas no quarto do Ángeles. Entre essas duas camas, você desenha uma mesinha pequena aqui, ó, messia, com um abajur, lâmpada. Ok? Então, você vai fazer essa descrição aqui, só que em forma de desenho. E como eu dei a sugestão. Se ficar difícil fazer uma casa só, você pode fazer um desenho para a parte externa e um desenho para a parte interna. O importante é que você respeite a descrição aqui da casa de Ángeles. Ficou claro, sexto ano, esse exercício 2? Alguma dúvida ainda? Fala aí no chat da minha, por favor. Dúvidas? Não? Ok. Sem dúvidas, ótimo. Agora, vamos iniciar. Eu ainda faria alguns exercícios com vocês sobre esse conteúdo do capítulo 3, mas eu vou iniciar com vocês o capítulo 4, que foi que eu passei no roteiro de estudos dessa semana. Temos o título. Temos o título. El cole. El cole. El cole. Seria aí a abreviação para colégio. El cole. Ok? Gente, essa questão de travar é um problema de conexão mesmo Porque algumas pessoas estão me escutando bem e outras não A minha internet, eu falei para vocês que ela também não está muito boa Tio, eu estou aqui no melhor lugar de internet e está travando também Sim, mas você lembra que eu falei para vocês que a minha internet está um pouco ruim também? Pode ser a minha internet também Tem gente falando que está me escutando bem Então vamos lá El cole El cole, vocês estão falando, seria a abreviação de colégio Eu puedo decir escuela, puedo decir colegio ou el cole Se alguém ficou com dúvida aí quando iniciou El cole é a abreviação de colégio Aí essas três perguntinhas não é para responder não, ok? Eu não pedi, é só para refletir sobre o tema do nosso capítulo 4 A primeira pergunta aí O que te viene à mente quando eu penso na escola? Então o que vem à cabeça de vocês quando nós pensamos na escola? Me viene à mente, por exemplo, materiales escolares Me viene à cabeça professores, meus companheiros que são meus amigos da escola Me viene à cabeça, interactuar, interagir, libros, quadernos, materiales escolares, meus professores Ok? Qual é a cantina? Muito bem, Rafael, cantina, muito bem O lugar para comer Qual é a melhor coisa que você faz na sua escola? E aí é bem pessoal, né? O que você mais gosta de fazer na escola? Praticar deporte Praticar deporte Interactuar com meus amigos Ler Participar de las clases de informática Isso, gente Desliga o microfone aí também Te gusta la rutina escolar? O que essa pergunta significa? Se você gosta dessa rutina escolar Qual é essa rutina? Despertar temprano Acordar cedo É Hacer las tareas Con la ayuda del profesor Si Estudiar para las evaluaciones Estudar para as provas Então, tudo que aí nós temos De uma maneira organizada Que nós temos que cumprir Em relação A nossa escola A nossa escola Tem a ver aí com a rutina escolar Seguindo aí Eu pedi Para que vocês lessem A historinha Da página 51 Que é lá O Natira de Gaturro Ok Observando Hora de lectura Observando La tira cómica de Gaturro Consigues decir Donde está En el En este momento Quien es la persona Que le habla E que cosas le está entregando Então assim Observar Essa tirinha O contexto O que está acontecendo Certo? Quem é a pessoa Que fala E quais são os objetos Presentes Nessa historinha Então vamos lá Fazer a leitura A Como me gusta Mi bentana Mi sioncito Mis almohadones Reparem Que o Gaturro Que esse balão aqui É um balão de pensamento Então ele está pensando Ok? Então ele vai falar assim Como eu gosto Da minha janela Como eu gosto Da minha poltroninha Como eu gosto Das minhas almofadas Certo? Gente Sioncito Diminutivo de Sion Que é poltrona Tá? Então vamos lá Segunda binheta Segundo quadrinho aqui Aí a dona dele Né? A gente pode Deduzir aí Que essa senhora Seja a dona do gato O que ela vai falar? Ai que bolbera Al colega Turro Te comprei Quadernos Lápices Cartuchera Motila Então ela está falando Há que voltar Para a escola Você tem que voltar Para a escola Gaturro Eu comprei para você Caderno Lápis Cartucheira O que seria cartucheira? Estojo E mochila Terceira binheta Terceira binheta Toma todos Los útiles Ou seja Toma todos Os seus objetos Escolares Seus materiais Escolares E no espanhol Se eu puder Decir útiles Escolares Eu me refiro A materiais Escolares Então ela entrega Isso para ele E por que ela está Entregando isso Para ele? Porque ela quer Que ele volte Ele volte Para a escola Último quadrinho No Gracias Prefiero Quedarme Colos Inútiles Ou seja Ele pensou Né? Porque ele não falou Ele pensou Eu prefiro Ficar com os inúteis E esses inúteis Aqui Quais seriam Esses objetos Aqui Inúteis Na praga Turro Esses objetos Que ele gosta Da casa dele A poltrona Certas Almofadas E aí vem Os exercícios Vamos desligar Aí por favor Os microfones Que estão ligados Confiram aí Os exercícios Que são Los útiles Escolares Então quando eu falo Útiles Escolares Eu estou falando De que Sessuano? De materiais Escolares Materiales Escolares Dos Por que Gaturro Dice Que prefere Los inútiles O que ele disse Dentro da historinha Que ele prefere Esses inúteis Aí Porque ele não quer Voltar pra escola Ainda Então essa alternativa Aqui Porque No quiere Volver A la escuela Todavia Ou seja Ele não quer Voltar pra escola Ele quer ficar Em casa Questão 3 O texto Habla Habla Alguns Útiles Escolares Has Descoberto Quales Escríbelos Então o texto Fala de alguns Materiais Escolares Aqui você Tinha que pegar O nome Desses materiais Em espanhol E escrever Todo mundo Conseguiu Fazer essa 3 Vamos parar De falar Sobre coisas Que não são Relacionadas A aula Todo mundo Conseguiu Fazer a questão 3 Ok Então era só Você retirar O nome Dos materiais Escolares Textuando Que apareceram Na historinha E colocar aqui Quales são Estos útiles Escolares Quadernos Lápices Cartuteira Motila Ok Afiram aí Seguindo Cartuteira É estojo Estojo Para guardar lápis Para guardar caneta Cartuteira Pode ser Cartuteira Ou pode ser Estojo As duas palavras Significam estojo Ok Cartuteira Vamos lá Útiles Escolares Sección Palabreiro Esse exercício É bem interessante Porque nós temos aqui Até para matar a saudade Uma sala de aula Correto E aí Nessa sala de aula Nós temos a numeração Projeto Cada item Presente Numa sala de aula E aí Nós temos que relacionar O vocabulário Com as imagens Correto? Empecemos Empecemos Temos Miren Temos Las mesas Temos Las mesas Temos Las cias Temos Los alumnos Temos La professora Pedro Pedro Eu não posso Eu não posso Sair de novo Isso aí Senão a live Vai encerrar Lembra que agora Eu tenho que A gente contabiliza O tempo Vamos lá Números Para marcar Los objetos Ok Tem alguém Com o microfone Ligado Por favor Desligar A B El libro Qual es el libro Aí ó La imagen Del libro Número Uno Ok El libro Aí ó Tá na mesa Da professora Tá na mesa Da professora Ok El libro Ah tá Baixou aqui Segundo item Aí Segundo objeto La motila La motila Donde está La motila Aí Número Tres Ok Tá aí ó Embaixo do Mapa Mundi La motila La motila Azul Aí ó Número Tres Después Baixar Aqui El Cuaderno Qual é É Número El Cuaderno Isso aí Número 20 El Cuaderno Número 20 Después El Compás El Compás Que é O Compasso Número 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 12 Número El Compás El Ressaltador O El Rotulador Los Dos Que é o que? O que a professora usa para escrever no quadro Certo? O 8 Isso aí Correto Que é o pincel El Ressaltador O Rotulador Las Dos Maneras Están Correctas El Diccionario El Diccionario Qual é O Número 19 Que está en la mesa de la professora El Diccionario Ok? Papeleiro Donde puedo tirar los papeles Onde eu posso jogar os papéis El Papeleiro Número 11 Muy bien Número 11 Então a primeira coluna aí ficou Número 1 3 20 12 8 19 E 11 Então a primeira coluna Próxima coluna El Mural El Mural Donde está Este Mural Número 15 Está cerca de la puerta O mural aí Para colocar os recados Está perto da porta Número 15 Isso aí Pedro La goma De borrar El Útil Escolar Que eu utilizo para borrar Alguna coisa Para apagar alguma coisa A borracha Número 5 Isso aí Está na mesa aí do aluno De cabelo loiro La goma De borrar El Mapa 7 Número 7 El mapa Mundo aí Número 7 El pegamento O La goma Que seria El pegamento O la goma O la goma Número Número Seria A cola Isso aí Eu já falei Isso na sala Para vocês Pegamento O goma Cola 10 Número 10 Lápis El Lápis Ok Número Número Ele E quando eu falo Carcuchera É uma palavra É uma palavra Feminina Sirvem Para cortar Los papeles Que são Las terreiras As tesouras Ok Tesouras Número 4 Isso aí Tenemos Lápis Sarra Que é O quadro Só que em espanhol Eu posso falar Quadro Também Igual Como em português Ok Lápis Sarra Nueve La regla Ou seja A régua Correto La regla 14 Está aí na mesa Da menina Também Na menina Que está atrás Do menino Loio La regla Ó Formas De falar Caneta Puedo decir Bolígrafo Puedo decir Birome Puedo decir Pluma Aqui vai depender Pessoal Do país Ok Alguns países Tem maneiras Diferentes Para chamar Caneta E por último Número 13 Que tenemos Tenemos lá Computador Computadora Tá Pode ser Computadora Ou pode ser Ordenador Isso aí Arthur Pode ser Ordenador Também O livro Trouxe como Computadora Então ele trouxe Como uma palavra Feminina Mas Pode também Ser chamado De Ordenador Então confiram A ordem Tá Na página 53 Ó O que eu acabei De falar Para vocês Sobre esse vocabulário Para falar De caneta Ó Em Espanha Al bolígrafo Também Ele disse Em bole Em México Leia a mão de pluma Já em Colômbia Espero Pero É na Argentina Se necessitas Escribir Deves pedir Na lapiceira Ou birome Então vai depender Do país Assim Na Espanha Nos países Da América Nós temos aí Um vocabulário Específico Para Me referir A caneta Então tem Uma riqueza De vocabulário Correto Tetoca A ti Conseguiram Fazer Esse tópico Aqui Tetoca A ti Quem conseguiu Digita sim Aí Coloca eu Conseguiram Fazer Essa questão Um Aqui Do tetoca A ti Sim Ótimo Então vamos lá Compreender O enunciado Essa Eslabitação De um tico Muito desordenado O que é desordenado? Quando eu falo assim Sou eu uma persona Desordenada É um tico O que? Uma pessoa Que não Uma pessoa Bagunceira Certo? Desordenado Que não tem Muito cuidado Aiúdalo A guardar Sus úteles Escolares Em la motila Para isso Encontra Pelos 10 objetos Que ele necessitará Em la escuela E que estão Escondidos Neste Lio Ou seja Neste lugar Aqui Pessoal Só que aqui Eu tenho que encontrar Dez objetos Mas são dez objetos Que ele vai usar Na escola Ok? Não são todos Os objetos Só os que ele vai usar Que ele vai precisar Na escola E nós temos E nós temos Vários outros Aqui que nós Acabamos de ver Nós temos La mesa Nós temos El escritório El ropero La cama Ok? La computadora Televisión Mas são só São só Os objetos Que ele vai utilizar Na escola Vamos ver Então quais são Esses objetos Lápis Certo? Em cima da cama dele Tem dois lápis Quadernos Em espanhol Ok? Não é pra Criar em português Esse aqui Não É em espanhol Praticar o vocabulário Quadernos Regla Ok? Regla Régua Ressaltador Tá? Pode ser Pincel Também Compas Compas Que mais? Libros Los libros Também Tengo Padernos E também Tengo Libros Estuche O Cartuchera Aqui Embaixo Da Criar